Nesse blo... Ei, tocou o telefone. Não, parou, 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 não vou nem trocar ideia, não vou nem trocar ideia, não vou nem trocar ideia, sai fora. Oxi, toda vez, toda vez vagabundo vem atende o bagulho, eu tô lá na casa do caralho pra vir correndo até aqui. Vai, vai. Então vai. Eu já vou preparar aqui. Antes que ele xinga a gente. Se era eu que tinha que atender, eu não atendi. Salve meu chegado. Fala, Vig, Vig, tá com moral na quebrada, hein, até que enfim deixaram você atender o telemóvel, né, pela porra de Deus. Não, tava osso, mas agora já tá suave. Ah, tá bom. Ô, Malandro, tapa o escutador de novela desses caras que estão aí do seu lado, por favor. Aí, faz que... De... Se ligou? Peraí, peraí. Boa, pode soltar a voz, ladrão. Você vai ter a obrigação nesse bloco de inflar o ego do velhinho, do canvota, até ficar constrangedor. Vou começar bem, bem sutilzinho, até ficar constrangedor o elogio, tá bom? Isso, mas termina puxando a mochiva, tá? Tá bom, fechado. Beijo na bunda, tchau. É nóis. Eu suponho que já seja pra tirar. Cara, esse negócio é absurdo, velho. Esse bagulho, ele dá uma tapada no top, velho. Ele dá uma entupida igual piscina, sabe? É muito bom. Ó, chegou o momento das piadas fast food feitas com muito carinho e sem taxa de entrega. É o Piada Express, eu sei que vocês adoram. Eu dou o termo e vocês fazem piadas rapidíssimas. Pode ser? Rafa, é contigo, hein? Poxa, eu gosto assim. Xaropinho apareceria e diria... Rapaz! Quando tua mulher chega pra você e diz assim... Não desceu não, hein? Rapaz! Rodrigo! Oi? Jeitos criativos de matar barata. Colocar uma camisa dela do Che Guevara e soltar ela em Higienópolis. Nando! Vai lá, calma aí. Fala. Piores pessoas famosas pra se ter um date. Elvis Presley, que já morreu. Deve ser foda levar o de fundo pra um encontro, meu Deus do céu. Vai. Tiago, o que meu porteiro deve pensar toda vez que me vê? Ih, caralho, a careca tá de todo. Rafa, piores diálogos pra se ter com o Espírito. Piores diálogos pra se ter com o Espírito? É você mesmo, Cláudio? Aí o Cláudio em silêncio. Cláudio, é você? Sou. Tá tranquilo. Não precisa ficar fazendo brincadeirinha de apagar esse endeluz não, hein? Pega uma cerveja e senta aqui, caralho. Aí tu vê a cerveja vindo. Eu posso ficar aqui eternamente. E esse é o pior diálogo, vai. E esse é o pior. Rodrigo. Oi. Coisas que falamos no sexo que podem ser usadas no grupo de WhatsApp da família. Sexo no grupo de WhatsApp da família. É. Porra, não gosto de corrente pela manhã. Não gosto de corrente. Nando. Por quê? Possíveis reações ao ganhar uma meia de presente de Natal. Nossa, tia. Era bem o que eu tava precisando, que a que cedeu ano passado eu joguei fora, né? Vou até usar, calma aí. Tiago, piores nomes de príncipes e reis. Ah, príncipe... Intinho. Intinho, se você tem o nome de Intinho. História é essa. Por quê? Por quê? Por quê? Que bom foi. Pra onde veio esse papo? Não, eu quero saber o porquê agora. Agora eu tô curioso. Se você tem o nome ruim de príncipe, cabota. Ai, meu Deus, quase morri. Eu acho que o nome ruim de príncipe é Intinho. Por quê? Por quê, caramba? Olha, gente, o príncipe Pintinho. Era isso. Aí, quando eu li... Tá chorando, cara. Ele tá chorando. Tá de nervoso. Ó, gente... É de nervoso. Às vezes, eu acho que eu escrevo os roteiros muito doidos, eu acho. Que agora eu li o bagulho e fiquei assim, ó... Gente, não é possível que eu vou ter... Príncipe Pintinho, era isso. É muito bom. É o Príncipe Pintinho. Não, não, assim. E aí, pessoal? Fala com eles aí, cabota. Na verdade, eu queria saber se vocês gostaram do vídeo. Não esqueça de deixar seu like, caso você tenha gostado. Ou ficar calado, caso você não tenha gostado. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, também no Facebook, Comente Central Brasil. Deixe seu like, seu comentário. No Twitter. No Twitter, eu acho que é arroba comentecentrobr, hein? No Facebook. No Facebook, Comente Central Brasil. No Facebook, Instagram. Arroba comentecentrobr. Vem comigo. Eu copiei de você.